Olá, chuazeiros! Aqui estou eu de novo com mais um Melhores Times da NBA. E hoje pra falar do campeão de 2004, que foi, na época, bastante inesperado quando feita as previsões de antes de temporada, né? Mas eu já continuo já com isso, antes eu tenho que dar uns recadinhos aqui pra vocês. Antes de mais nada, dá aquela força, dá o seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, grupo de WhatsApp, vai passando aí pra todo mundo esses vídeos se você está gostando, né? E também deixa seu comentário, né? Se você gostou desse vídeo, o que você ficou em dúvida, que daí a gente vai fazendo vários vídeos diferentes. Também não esqueça de seguir todos os membros do Chua, né? A Gabi, o Bruno, a Carol, o próprio canal Chua e o meu perfil também. As arrobas são todas aqui, ó. Só clicar lá no Instagram, no Twitter, a gente tá fazendo conteúdo por tudo quanto é lado, né? Tá todo mundo dentro de casa, vamos continuar todo mundo dentro de casa, por favor, né? Ficando em casa, vocês assistem esses vídeos maravilhosos que a gente tá produzindo. São 40 vídeos em 40 dias. Bom, voltando a falar, por que que era bastante inesperado esse título do Detroit, né? Porque o Lakers montou um timaço. Eles já tinham o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant, que só aí já, né, com essa dupla, já tinham conquistado 3 títulos seguidos, de 2000 a 2002. E aí eles trouxeram Carl Malone, um dos maiores cestinhas da história da NBA. Veterano já, mas muita qualidade. E outro veterano, Gary Payton, armador histórico do Seattle, que depois acabou sendo campeão com a equipe do Miami Heat. Mais pra frente, né? Junto com o Shaq também. Mas não é o assunto aqui agora. Então, e a equipe do Detroit, eles tinham os destaques, assim, não era nenhuma grande estrela, super estrela, né? Era um time com o Chance Billups, o Tishon Prince, o Rashid Wallace, o Ben Wallace, né? Era um timaço. E o Hippie Hamilton. Como é que eu ia esquecer do Hippie Hamilton, gente? Richard Hamilton, que jogava com a máscara. Ele tinha quebrado o nariz e aí começou a jogar com a máscara. Ele começou a jogar bem e por causa de superstição. Ele manteve a máscara mesmo com o nariz já curado. Mas o técnico deles era o Larry Brown. O Larry Brown muito famoso pelas estratégias que usava. chegou a levar a equipe do Filadélfia, que tinha o Allen Iverson na equipe. Tinha o Mutombo também, muito bom jogador. Mas praticamente eram só os dois na equipe, assim, mais importantes. Depois de um time de jogadores ok, assim, né? Nenhuma estrela, nem super estrela. A gente tá falando nem de estrela tinha. E o Larry Brown levou o time do Filadélfia final que acabou perdendo pra esse mesmo Lakers, né? No ano de 2001. E aí com esse time do Detroit, ele montou uma defesa muito forte e um ataque super balanceado. Então é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui agora, né? Eu separei dois lances do ataque deles, de como eles liam bem a defesa e um da defesa pra vocês entenderem como é que eles fizeram pra parar o Shaquille O'Neal. Tava praticamente no auge ali da carreira ou nos seus melhores anos, né? Então vamos lá. Começando aqui, ó. A gente vai ver uma situação clara de dupla saída aqui, ó. Você vê dois pivôs, um e dois, bloqueando pra um, dois arremessadores. Um sai pra cá e o outro sai pra lá. O que eles fazem primeiro? Um bloqueia o outro, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Um bloqueia o outro pra tentar confundir a defesa e que eles vão conseguir, né? Vamos aqui, ó. Olha só a confusão. Esse jogador aqui, o defensor Gary Payton, que aqui, ó, acaba cortando a defesa por cima aqui, né? O que cria uma dúvida no Glenn Rice que ele não sabe o que fazer, né? Por meio segundo. E aí, ó, ó, ele fica olhando aqui e o sai dois pra cá. Um e dois preocupado com o Rip Hamilton aqui, né? Enquanto que o Sean Prince tem o caminho livre pra sair aqui. E quem que ele tem bloqueando? Esse monstro aqui, que é o Blaine Wallace, que não ia deixar ninguém sair. Mesmo se tivesse dois marcadores, né? Ele ia frear o defensor. Mas com um só fica bastante mais fácil. E aí, completamente livre de Sean Prince aqui pra fazer esse arremesso. Olha, ó, com espaço, tranquilo. Vamos mostrar de novo aqui a jogada agora em velocidade normal pra vocês, sem nenhum rabisco, pra vocês visualizarem melhor. Olha aí, ó, como confunde bastante a defesa do Lakers. Nesse próximo vídeo, a gente vai ver uma situação bem parecida, tá? Olha aqui, ó, tem um bloqueio do Ben Wallace pro Rip Hamilton aqui, né? Cortar, né? E depois ele já vem fazer um bloqueio aqui. Pra quê? Pra depois eles caírem praticamente na mesma situação. Olha aqui, ó. O Ben Wallace já tá vindo pra bloquear. E o Rashid Wallace já tá pronto pra bloquear o Sean Prince e o Rip Hamilton aqui. Pra fazer aquela mesma situação anterior, como eles exploram bem essa dupla saída de bloqueio. Mas aí, ó, aí que vem a leitura, né? O que acontece aqui, ó? A gente vê a preocupação dos defensores do Lakers com a saída, seja do Sean Prince, seja do Rip Hamilton. E o que faz o Rashid Wallace que tá aqui, que era um 4 que na época já arremessava, né? Tinha um ótimo arremesso. Ele vai abrir aqui pra zona morta, onde ele vai estar completamente livre. Até voltou um pouquinho aqui o vídeo, mas vou adiantar aqui pra vocês entenderem. E paro na mesma situação aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde a gente vai ver o Rashid Wallace abrindo pra cá, tá certo? Olha aqui, ó, a leitura da defesa, completamente livre. Aí, o que é interessante, né? O Sean Prince entende a situação e aí é ele que bloqueia o Medvedenco aqui, ó. Pra atrasar a saída do defensor. Ele sabe que o companheiro é um ótimo arremessador. Dá até uma andadinha ali, né? Mexer um pouquinho o pé. Olha só como ele mexe um pouquinho os dois pés aqui, ó. Depois da finta, mexe um, mexe o outro. Luizão deixou passar. É o arremesso do cara. Bola de 3. Agora vamos ver aqui na velocidade normal. A situação aqui, ó. O CLA Cut, um bloqueio do Ben Wallace, dupla saída, leitura do Rashid Wallace, bola de 3 da Zona Morta. E o último lance é como eles faziam pra defender o Shaquille O'Neal. A equipe do Detroit era conhecida pela ótima defesa, né? Nos anos 80 eram conhecidos também por seus bad boys, né? E aqui é uma situação curiosa, né? O Ben Wallace não tava marcando o Shaquille, né? A gente vai ver o Shaquille aqui, tá certo? Mas ele ficava na ajuda exatamente por quê? Porque além de defender bem no 1 contra 1, no coletivo o cara ia muito bem também. Então a gente vai ver aqui uma situação do Shaquille no poste baixo. O atacante vindo embora aqui também pra abrir espaço pro Shaquille. E aí a bola chega rápido. Aqui o que a gente já vai ver, né? O Lakers até tem um espaçamento razoável aqui, ó. Você vê que tá bastante aberto aqui. E esse jogador vai vir embora também. Mas o que a gente pode ver? Aqui tá o marcador do Shaquille. Ficou ruim esse número 1 aqui, vou fazer de novo. Ficou ruim de novo, então vamos só fazer um tracinho. Aí você já tem mais um aqui dentro do garrafão. O Ben Wallace aqui pronto pra ajudar. Tem esse que tá indo embora com o outro atacante, né? E só o Sean Prince aqui marcando o Kobe Bryant. Então o que que vai? A bola chegou no Shaquille. Agora que a gente vê, ó. Olha isso aqui, gente. Quantos jogadores na área pintada pra fechar o Shaquille. E aí também a gente vê aí um espaçamento ruim também dos jogadores do Lakers, congestionando ainda mais a área pro pivô da própria equipe, né? Não conseguir ter o espaço suficiente pra ele poder ir pra sexta, né? E aí aqui fica ainda mais, ó. Nós temos oito jogadores aqui nesse espaço de quadra. Ou seja, por mais que seja o Shaquille que ele tenha 2 e 16, ainda assim fica um arremesso muito difícil. E aí o Ben Wallace consegue dominar o rebote. Então vamos lá de novo aqui, ó. Jogada em velocidade normal. Ele vai. E olha como fecha muito bem a defesa do Detroit. E com essas ações praticamente a equipe do Detroit conseguiu frear muito bem o Shaquille. O Shaquille ainda continuou com as suas médias altíssimas em finais, né? Porque era um jogador dominante na época. E é o que a gente sempre fala, né? Não é a questão da média de pontos e sim como eles são feitos, né? Quanto o jogador teve que trabalhar pra fazer esses pontos. Quantos arremessos ele teve que dar pra fazer esses pontos. E o quanto ele envolveu a equipe. Se ele envolve um pouco, os outros jogadores não se acham tão importantes assim. Acabam desmotivando um pouco. E foi em cima dessa estratégia que a equipe do Detroit conseguiu sair vitoriosa nessa final. Ganhando por 4x1, gente. Surpreendendo. Depois de roubar, né? Um joguinho lá em Los Angeles. Ganhou três seguidas em Detroit. A época ainda era 2x3 e 2 as finais, né? Dois na casa do melhor campanha. Três na de pior campanha. E dois de novo na de melhor campanha. Mas a equipe do Detroit não deixou voltar pra Los Angeles, não. Foi muito merecido. O trabalho de equipe da equipe do Detroit esse ano foi realmente surpreendente. E aí, pessoal? Gostou? Deixa o seu like. Curta, compartilha. Comente, principalmente. Que aí eu sei pra onde direcionar esses vídeos mais do jeito que vocês gostam. Beleza? Até semana que vem.